Música Nós estamos aqui, que é Ed Basconcelos, onde viemos conferir uma homenagem que será feita ao Wilson Tigrão, o compositor de história de samba e também a Xixa, compositor da Leandro de Taquera. E o projeto Cacique de Ramos e Tamanineira, o projeto São Paulo-Rio. E nós vamos entrar e vamos ver o que há de melhor aqui dentro, conferindo a partir de agora. Música Mais, xamba, xamba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, lembro forte e destemido, foi duramente perseguindo, na esquina do município, no terreiro. Samba, inocente pé do chão, a vida é o guia do salão, que abraçou, te envolveu. Música Mudaram toda a sua estrutura, que impuseram outra cultura, e você não percebeu. Samba, xamba, 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 agoniza, mas não morre. Música Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, lembro forte e destemido, foi duramente perseguindo, na esquina do município, no terreiro. Música Chama, emocente pé do chão, a vida é o guia do salão, que abraçou, te envolveu. Música Toda a sua estrutura, que impuseram outra cultura, e você não percebeu. Música Toda a sua estrutura, que impuseram outra cultura, e você não percebeu. Música Música É importante a gente realizar a nossa história, a nossa construção. Estar aqui hoje, nessa atividade, foi um grande prazer, um grande prazer, como já disse antes. Música 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 Música